E aí pessoal, aqui está o terceiro lote agora completo para a ordenha, desabaixam aqui o portão, portão de aproximação, conforme vai saindo as vacas lá da sala de ordenha lá, ele vai empurrando e levando as vacas para a sala de ordenha, para ser ordenhada. Olha ele funcionando, sem estresse, devagarzinho, sem machucar o animal. E aí pessoal, aqui está na segunda ordenha do dia, o lote 3 está chegando aí para ser ordenhado. Mais alguns animais vindo ali. Aí os animais sendo soltos agora, acabaram de ser ordenhados. E aí 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 E aí